Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês, aqui tá, as novas decorações Isso mesmo galera, o par e a outro prêmio aqui, esqueci o nome Galera, aqui no passo, acabei de concluir aqui, estou no nível 40, beleza? Consegui aqui pegar essa recompensa, paladar apurado, churrasqueira, né? Muito louco aqui, vou mostrar para vocês como é que é Vou colocar aqui na base, como que ela fica na base, né galera? E esse outro prêmio aqui que eu consegui, através dos mantimentos, tá? Aqui estava na live de ontem, viu? A gente ganhando como é que funciona Vamos ver se eu coloco um print aí para vocês, tá galera? Mostrando como que ela apareceu lá para mim, tá? Ela apareceu bem nessa parte aqui, ó, cadê? Vou mostrar aqui no passo aqui para vocês aqui Beleza? Vem em mantimentos aqui, tá vendo onde está a VSS? O bar apareceu bem ali, mano, em live lá, mano Caraca, mano, muito louco Aí apareceu tudo, aí eu selecionei o item Vou colocar o print aí para vocês, tá? Eu selecionei o item e tudo mais E ganhei aí o bar Agora vamos ver como é que funciona para vocês Mano, é incrível, tá? Já vou adiantando para vocês aqui Deixa eu pegar a recompensa aqui na caixa de mensagens E galera, você está chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder Nenhuma novidade, hein? Mano, essa temporada aí está muito louca, véi Várias coisas Carteira roxa, carteira azul A gente está conseguindo nos locais Ih, mano, não dá para ter que colocar no piso Deixa eu ver O bar Vamos ver se eu vou posicionar ele mais ou menos aqui Vamos deixar ele desse jeito aqui para ver como é que... Não, o bar Vamos fazer o seguinte Vamos colocar a churrasqueira aqui, ó Churrasqueira É, mano, bem de frente, ó Mas deixa eu colocar a virada aqui para vocês Para vocês verem como é que ela funciona Ó Caraca, mano Que legal, mano Que legal, que legal, que legal O barzinho Os churrasqueiros Cadê a carne? A gente tem que colocar a carne Gostei, tá, galera? Deixa eu até deixar assim, ó Para colocar um printzinho aí bacana Maluco Ficou muito louco, tá, galera? Agora vamos selecionar aqui Opa Não, aqui ficou mais bacana, ó Maluco Vamos assar uma carne aqui, ó Colocando aqui Nossa, a carne Maluco Que interessante Ah Um paladar apurado Caraca, mano Que insano, velho Beleza Nossa O combustível aqui É normal, né? O combustível a gente coloca Pode colocar qualquer coisa, né? Deixa eu pegar aqui um carvão, galera Maluco Gostei daquilo ali, tá? Gostei mesmo Comentem aí o que vocês acharam Vamos colocar aqui Pera É, faz o mesmo papel da fogueira, né? Mas pelo menos É uma decoração ali interessante Aquele baú que eu tirei É, deixa eu colocar aqui Vamos pegar umas cidoritas Colocar umas cidoritas Eu nunca fiz isso Mas eu quero ver como é que vai funcionar Como é que vai ficar a churrasqueira ligada Vou colocar aqui 20 carvões 2 minutos Ah, moleque Olha lá como é que fica Fazendo churrasco Mano, interessante, tá? Vamos ver o craft aqui de novo É, o craft é a mesma coisa da fogueira Tá, praticamente Perua É, 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 é Vamos clicar aqui agora Ah, o bar que é interessante, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ele tá sem nada Mas eu separei todos os itens aqui nesse baú Olha isso aqui, mano Meu baú tá todo cheio Água Essas coisas Olha isso, galera Olha isso aqui, mano Oh, 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 oh Mano, do céu É sério isso aqui, mano Vamos pegar todos aqueles itens de novo E ele, e ele drop Ele armazena todos os Águas, essas coisas Tá vendo? Olha lá, ó Chá de frutinha Maluco Deixa eu até colocar esse baú depois Pra lá depois Vocês viram? Mano, o melhor item Foi esse daqui, tá? Outra rodada O bar, ó Você pode selecionar ele Junta 300 de cada item, tá, ó Pode ver Você pode juntar 300 águas 300 chás Nossa Ladinho de cerveja Vai lotar isso aqui, mano Seria interessante se desse pra evoluir Já pensou? Mas pra frente eles colocam a evolução nesse bar aqui Vamos ver se dá pra colocar mais de um na base Eu cliquei aqui pra selecionar nele, ó Não tem... Não tem limite, né? Então vamos tirar aqui Gadara, comenta o que vocês acharam aí, mano Eu achei esses prêmios super interessantes, tá? Bem legal mesmo aqui a decoração aqui do... Vamos lá ver na fogueira Deixa eu ver na fogueira se é o mesmo craft Da mesma coisa que faz É o mesmo craft, galera A única diferença que tem lá Que a fogueira Ela... Ela produz... Ela produz carvão, né? E aqui ela não vai produzir Então aqui é só pra você fazer a carne Agora faz sentido A fogueira... É, a fogueira... Se você quiser fabricar carninha Você vem aqui E deixa o carvão pra lá, tá? Aqui não vai produzir carvão Beleza, galera? Então tamo junto Se gostou aí, deixe seu likezão pra fortalecer Se inscreva no canal Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Obrigado.